Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema soro. Veremos características gerais específicas dos soros, tipos de soro, alternativas de suplementação já existentes. Ao final deste módulo, o aluno será capaz de conhecer os principais tipos de soros utilizados, saber que existem alternativas à utilização de soro de origem animal, reconhecer alguns produtos Serum Free. Essa aula foi elaborada por mim, contou com a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manuel e da Nátaly. Características gerais do soro. Como já comentado anteriormente, o soro apresenta uma formulação indefinida, é fonte de aminoácidos, proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios, hormônios, fatores de crescimento, sais inorgânicos, substâncias, minerais, entre outros compostos. Auxilia no tamponamento do pH do meio. Reduz a tensão de cisalhamento, ou seja, danos físicos causados pela manipulação e agitação da pipeta que ocorre durante o processo de manipulação da cultura. Devido a sua composição, altera as condições do substrato da cultura, facilitando a adesão e proliferação de células aderentes. O soro necessita de inativação. No que consiste essa inativação? É inativação de proteínas do sistema complemento presentes no soro, responsáveis por respostas imunológicas. Esse processo não interfere nas características que promovem crescimento e ou desenvolvimento celular. Se a inativação por calor for necessária, o processo deve ser controlado cuidadosamente para evitar o aumento da formação de precipitados cristalinos e floculantes, gelificação das proteínas séricas e perdecessiva do desempenho de crescimento. Danos significativos ao soro podem ocorrer quando ele é submetido a temperaturas mais altas do que o é necessário ou aquecido por longos períodos de tempo. O procedimento de inativação se consiste, consiste basicamente em aquecimento em banho-maria por 30 minutos a 56 graus Celsius. E é necessário, é muito importante, fazer a verificação do tipo de soro, tipo celular e protocolo a ser executado, para definir se existe realmente a necessidade dessa inativação. Tipos de soro. Aqui mostraremos os principais tipos de soro utilizados. Sorofetal bovino, que é o mais amplamente utilizado, soro de bezerro e soro de cavalo. E aqui uma imagem mostrando o soro de bezerro e o sorofetal bovino. Características gerais. Sorofetal bovino, rico em fatores de crescimento e apresenta baixos níveis de alfa-globulinas, adequado para as células que não apresentam alta taxa de proliferação. Soro de bezerro, níveis de fatores de cremecimento menos elevados, adequado para estudos de diferenciação celular, em que fatores de crescimento podem interferir nos resultados. Adequado para níveis de proteínas mais elevados, rico em lipídios. Esse soro deve ser selecionado, ao invés do sorofetal bovino, quando as células necessitam de altos níveis de lipídio quando cultivadas. Baixa atividade proliferativa, e permite a inibição por contato em células de linhagem, como a BALB3T3, que são fibroblastos de origem embrionária murina. Soro de cavalo. Esse soro é colhido de animais adultos por meio de um sistema fechado de coleta. Com isso, apresenta maior homogeneidade entre os lotes. Possui baixa concentração de componentes específicos, como poliaminas. Dessa maneira, apresenta baixa atividade proliferativa. Alternativas de suplementação. Como já mencionado, como já comentado anteriormente, o soro apresenta uma composição química indefinida. Não existe controle fino da composição do sorofetal bovino. Variações continentais, sazonais e de lote para lote são comuns. Além disso, a possibilidade de contaminação viral em produtos de derivação animal, mesmo em insumos comercializados, pode ser bastante alta. Dessa maneira, existe uma busca por novas alternativas de suplementação, como por exemplo, com extratos de soro, extratos de tecido mineralizados, fatores de crescimento, hormônios, proteínas, carreadoras, lipídios, metais, vitaminas, poliaminas e agentes redutores. O número de combinações desses suplementos é quase infinito. E eles costumam interagir um com o outro. Então, a seleção da melhor combinação desses insumos necessita de um enorme esforço, tempo e custo. Aqui para ilustrar uma tabela mostrando a categoria desses insumos utilizados como suplementos, características e limitações. Aqui para ilustrar mesmo, dar como exemplo, extratos de tecido e soro, a categoria, características desses insumos. Produção controlada, rico em componentes, mas apresentam limitações como composição indefinida, variabilidade entre lote e origem animal. Meios serum free. Exemplos. Existem meios serum free para células de linhagem, como por exemplo, para células CHO, para células tronco, como por exemplo, o MTS, o E8 e o STEMPRO, e para células epiteliais, como por exemplo, o EPILIFE. Esses meios apresentam alto custo, mas apresentam uma produção muito controlada e uma baixa variabilidade lote a lote. A substituição do soro em cultura é um processo complexo e oneroso, mas atualmente existe uma tendência para redução do uso de componentes animais na pesquisa e desenvolvimento de produtos. e o processo de substituição do soro é muito importante quando se consideram as vantagens de não se utilizar o soro de origem animal em culturas. Para refletir, você optaria pela utilização de meios de cultura serum free? reflita sobre as vantagens e desvantagens de sua utilização. Essa é a bibliografia utilizada nesse subtema e até o próximo vídeo. sempre o último vídeo. Abreus O cryptônomo